Baixo Nilo Romero, Cadu Meneza, bateria! Eles estão complementando, 1, 2, 3, é isso? Tá certo! Atenção galera, vem aí! Com 9 anos de carreira, 7 discos, 800 mil vendidos, 15 milhões emprestados, 18 milhões de cópias, 6 discos de ouro! Hoje no Imperator, até o dia 26 de outubro, Gigantinho de Porto Alegre, dia 8 de novembro, em Manaus! Com o ferido, hoje no Imperator, dia 26 de outubro, no Gigantinho em Porto Alegre, dia 8 em Manaus! Todo mundo curtindo agora, Jorge Israel, Bruno Fortunato, Paula Toler e Diabelia! Aqui no Domingão! Domingão do Jorjão! Ei garoto! Querido Maurinha, nossa, sempre um visual diferente! Sua filha não fica, já te reconhece não? Cadá com todas essas mudanças de visual? Ah, mamãe, mamãe! Quantos anos dá esse moleque? 18 anos já? Vai fazer 2 anos! Agora, esses moleques, não sei, o filho de cantora demora pra crescer, uma coisa de louco, faz uns 15 anos que ela tá crescendo! Você vai lá hoje? Vamos ver, vamos tentar conferir hoje, no Imperator, tá demais o show! Brunão, o show do seu vivo tá melhor ainda do que no disso, é verdade? Dá pra conferir? Tá super legal o show! Bacané, mano! Qual o segredo de 9 anos? Vocês três cantando desde o começo estão juntos, né? Tamo! Um dia, no mundo de hoje, com tantas brigas e tanta injustiça social, qual o segredo desse trio aqui? A gente convive bem com as nossas diferenças! Muita dívida também, né? Tem alguém que eu trabalhar, né? Olha, realmente, ó, ser um grupo unido e que realmente, aliás, tá sendo bastante elogiado pela crítica! Quando a crítica elogia, você fica preocupada, Paulinha? Fico! Então tá bom, vamos cantar então! Grande Paula, Bruno Fontulato, Charles Islael, 15 e Abelha, aqui no Domingão! Quem sabe faz ao vivo! Tchau! Há muito tempo eu fiquei calada, mas agora resolvi falar Tem boa hora, tem que ser agora Com você não posso mais ficar Não, 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 não posso mais ficar, não Não, 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 não posso mais ficar, não Toda a verdade deve ser falada e não vale nada sem enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, 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 não posso mais ficar, não Não, 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 não posso mais ficar, não É tudo bem Não vale a pena Ficar em canção, o nosso amor não tem mais condição, não Não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não, 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 não tem mais condição Não, 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 não Não tem mais condição, não D понимando rápido que não pode ficar, não, não, não é E tá sentando em bom O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso resolvi agora Me deixar de fora do meu coração Só você não dá mais certo E ficar sozinho E a minha solução Não, não, não Não tem mais condição Não, 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 não Não, não, não Não tem mais condição, não Não, 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 não Não posso mais ficar Não, 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 não Não posso mais ficar Não, não, não Ao vivo do Domingão, Kid e Amelha Ah, Paulinha, qual o show hoje? Que horário que é? 9 da noite Hoje, 9 da noite Brunão, lá em Porto Alegre Que hora que é o show? O show lá é 9 da noite também Brincadeira E o de Manaus Dia 8 de novembro, Jorge? Tudo 9 da noite Tudo 9 da noite E eles chegam no horário Chega ou não? A gente tá, ó Fazendo mil promoções em Porto Alegre Que vai ser no Gigantinho Um lugar que a gente sempre foi super bem recebido Então quem levar um disco Paga a metade só Maravilha 9 anos de sucesso do Kid e Amelha Aqui no Domingão Pra você curtir Tem um trechinho aí Tem um, qual o sucesso que vocês estão mais perseguidos? Aqueles sucessos que vocês Todo show tem que cantar mesmo Não tem jeito Nesses shows que vocês fazem Qual é a música que mais Vocês vão ficar a vida inteira? Então, ó Felizmente A gente tem até novas músicas O último grande sucesso Grande Hotel Tem sido assim Super bacana A gente tem Como Eu Quero Fixação Legal isso aí, né? Vocês ficam satiados Quando o pessoal pede também sucesso passado ou não? Não Eu também sou assim É normal isso, né? Quando eu tenho três títulos Eu também quero ouvir as músicas Quem gosta de fazer lançamento é gravadora Gravadora, vai lançar em FM no rádio Depois toca aqui já A música feita é muito melhor Viu, gravadora? O que eu vou fazer agora? Faz um trechinho aí Vamos lá Aproveitar o tempo Vocês têm o seu crédito aqui Vamos aproveitar Aí a galera pedindo aqui, ó Encerrado aí Quando a galera pede É um bom sinal Viu, Paula? Bom sinal Quando a galera pede, viu? Olha aí, tá vendo? Logo mais do Imperato Kit e Avelha Novo sucesso Novo disco Quem saiu do coral? É um bom sinal, c half& Socorro aqui no Rio de Janeiro Vai vir ai pedindo aqui no Rio de Janeiro Não se a gente tem o desejio de fazer jantir Se não tivesse tudo tão de festa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter sentido um grande amor O que me faria o atropilou de paixão Sem gostarinhos de sua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver? Se a gente não dissesse tudo tão de festa Se não tivesse tudo tão de festa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor O que me faria o atropilou de paixão Sem gostarinhos de sua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver? Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver? O que me faria o atropilou de paixão O que me faria o atropilou de paixão O que me faria o atropilou de paixão Vejão Paulinha Grande Piqui de Abelha Lando mais do Imperato Dia 26 em Porto Nego Dia 8 em Manaus E depois do Natal Todo mundo em Nova Iorque Vamos nessa!